Eu descobri o mundo teu, ele é manso, sem perceber, tive paz e só me dei conta. Quando eu te vi, perguntei, como é que vai você? Tudo bem? Falta entender o que me faz pensar que só ela pode ter Tanta paz pra lutar e ninguém mais tem tanta paz Eu te vi e cheguei pra falar Certinho Quando eu te vi, eu perguntei Como é que vai você?